Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui em Cachoeira de São Félio, aqui essa associação de turismo, aqui é uma secretaria de turismo. E aqui eu vou falar com esse rapaz aqui. Como é o nome do senhor? Antônio. Antônio de quê? Antônio Santos. Ô meu amigo Antônio Santos, eu quero perguntar ao senhor, o senhor é o quê daqui de turismo? Eu sou agente de informações turísticas e também sou condutor de turismo. E vem muito turista aqui nesta cidade de Cachoeira? Vem, vem sim. Agora, em primeiro lugar, quero dizer que, na verdade, Cachoeira é conhecida como cidade heróica. Não é bem Cachoeira de São Félio. Embora seja uma cidade co-irmã nossa, mas Cachoeira é conhecida como Cachoeira, cidade heróica. São Félix também é a cidade de Presépia, a nossa co-irmã também. Pelo que me falaram nos livros de folhetos, que me falaram nos folhetos aí, que Cachoeira tem mais de, tem quase 450 anos. É, Cachoeira, na verdade, começa a sua formação com a vinda de Paulo Dias Adorno, que foi um fidalgo português que chega aqui no Brasil com Martim Afonso de Souza, né? E essas terras aqui foram, na verdade, distribuídas por Álvaro da Costa, que é filho do segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. Então, em mais ou menos 1562, ele distribui essas terras com alguns fidalgos. E cabe a Paulo Dias Adorno essas terras justamente daqui. E a formação de Cachoeira é devotada a duas famílias. Uma é os Dias Adorno e outra é os Rodrigues Martins. E Dom Pedro II, Dom Pedro II, ele que construiu aquela ponte que passa o trem que atravessa Cachoeira de São Félix, a São Félix, né? É, é uma ponte de 1885, né? Ela fica pronta. Na verdade, ela começa em 1882. É uma homenagem a ele, né? A ponte, na verdade. Dá o nome dele com a permissão dele, né? Aí é colocada a ponte Dom Pedro II. É um dos cartões postais de Cachoeira. É uma ponte que, a sua parte metálica, ela foi importada da Inglaterra. E, na verdade, ela seria colocada no Rio Nilo e acabou vindo para Cachoeira. E essa ponte, tem quantos anos mais ou menos essa ponte? Como falei, ela fica pronta em 1885. Ah, essa ponte fica pronta, ficou pronta em 1885. 1885, 1885. Seu Antônio Souza, né? Santos. Santo. Seu Antônio Santo. Ou, seu Antônio Santo. Seu Antônio Santo. O senhor, aqui em Cachoeira de São Félix, o senhor tem visto muito aqui, chegar muito turista? Atende muito de vez em quando? Sim, Cachoeira sempre foi muito visitada, principalmente por turismo externo. Muitos grupos, antigamente, mais ainda, grupos de americanos, franceses, alemães. Além disso, Cachoeira é uma cidade muito conhecida na Bahia e no Brasil todo. E hoje a gente trabalha muito também com turismo pedagógico e as escolas que visitam muito Cachoeira. Cachoeira tem festas e eventos que são hoje conhecidos a nível mundial, nacional. Tem a Festa da Boa Morte, que é um dos exemplos da Irmandade da Boa Morte. E o senhor, que opinião o senhor dá sobre essa usina Pedra do Cavalo? É o complexo Pedra do Cavalo, a usina, que inclusive serve para abastecimento de água na Grande Salvador, em feira, num recôncavo. Até para controle de cheias aqui do Rio Paraguaçu, que tinha muitas enchentes e hoje já tem o controle da barragem. E também para irrigação. Eu acho importante, foi uma obra importante, foi gasto muito dinheiro, mas é importante que minimizou a questão das enchentes que tinha. Então, hoje já tem um certo controle. Cachoeira não tem mais aquelas enchentes que, na verdade, causavam muitos transtornos aqui para a cidade. Já não tem mais como tinha várias vezes, talvez, em alguns anos, enchentes fortes que chegavam até a tomar a cidade toda. Felizmente, serviu muito para isso. Olha, Dragão Marinho, essas foram as palavras de Antônio Santo. Antônio Santo, ele é secretário de turismo aqui, na cidade de Cachoeira, de São Félio. Oswaldo Soares de Souza, aqui, ele está precisando dar mais umas palavrinhas aí. É, na verdade, eu não sou secretário de turismo de Cachoeira. O secretário é Clédison. É o meu amigo, né, particular que eu. Mas eu sou condutor de turismo, sou agente de turismo aqui, de informações turísticas. E trabalho com a equipe aqui, do secretário que eu. E é isso, Cachoeira está aí aberta à visitação. Sejam bem-vindos, pessoal de Simões Filhos também. O senhor trabalha só como turista, como turismo? O senhor é? Eu sou agente de informação turística, sou condutor de turismo. É uma espécie de guia. Sou guia também. O senhor é guia de turista e de turismo. Isso. E é agente de informação turística. Aqui, Oswaldo Soares de Souza, com as palavras de meu amigo Antônio Santo. Aqui em Cachoeira de São Félio, Estado da Bahia. Uma cidade histórica de quase 450 anos de emancipação política. Oswaldo Soares de Souza, de Cachoeira de São Félio, Estado da Bahia. Para os Simões Filhos no ar. É com você, Dragão Marinho.